Vamos dar uma olhadinha aqui no aplicativo, sistema, Moto G9 Play, 4GB de RAM com 64GB de memória interna. Processador, é o 662 Snapdragon, processador 662, tela IPS LCD, Adreno 610, a GPU, bateria, bateria de 5000, o Android é o 11, certo? Vamos entrar aqui no jogo, a gente vai testar ele aqui no CS, com tudo no máximo, gráfico, auto ligado, com tudo no máximo, sombra, FPS, para a gente ver como se sai. Vamos para o que interessa. Lembrando que esse aparelho aqui, mano, ele tem um desempenho idêntico ao Moto G8 Power. Caramba, toque criminal, toque criminal, caramba, toque criminal, toque criminal, toque criminal, uma das coisas mais raras do jogo. Toque criminal. Com sombra, FPS, mano, o jogo fica muito mais pesado. Dá lag, aqui dá lag, eu já consegui sentir uns lag. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Mas eu compraria sim o Moto G9 Play. Deixa o like, se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!